Oi gente, eu sou a Luana Você tá com os bilagos, véi Aí não tá isso Essa câmera Ela caiu no chão Luana, você tá bem? Eu não sou bem Essa foi a décima primeira vez que a gente tá gravando Susana, a gente tá presente Calma Luana, você tá bem? Eu não posso me dar certo não, véi Amiga, levanta Olha, essa aí é a Luana, ó gente Ela tava parecendo aquela mulher Da invocação do mal Tipo assim, ó Vem, eu acabei de mostrar minhas tetas Invocação do mal Eu acabei de mostrar minhas tetas, você ouviu? Eu ouvi A gente vai ter que começar de novo com a minha tetas Que tetas? Depois nós vemos E eu sou a Susana E esse é o nosso canal Miane Desculpa pela bagunça, mas Desculpa pela bagunça A gente que é uma porra do canal pra fazer bagunça E tu tá desculpando pela bagunça Amiga, desculpa Tá, então vai Você tá sendo coisado, amiga? Eu não vou aguentar, véi Tá, gente, é o seguinte Eu sou a Susana A gente é três amigos loucas que... Não Não, é louca... É, mas eu não sei Eu não sei Porque a gente não é três amigas Porque esses dois são... Eu e ela é irmã Ela é amiga dela e ela é minha amiga Então é... Eu não sei Mas elas não são amigas, entendeu? Eu acho que são... Eu não sei, eu não entendo muito bem não Mas elas brigam muito É, mas vai... Minha unha quebrou Suzinha, tu... Quebra, minha filha Suzinha assassina também É, então... Então... A minha... Eu sou a careta da careta Sua cara já é uma careta É porque você não adora a sua sem maquiagem Não é, filha Tão, meu deus, te lua Tum, tum, tum Pum Sérgio, se eu fosse secar um buraco E colocar a sua cabeça também Cala a boca, dou Eu babei, velho É, então Deixa eu mostrar o meu calculador e limpar Sua calculadora É minha Ah, velho, meu plano tá nem de pistola O poder é malocão Hum Esse vídeo tá uma merda Imagina se a gente vai postar ele Vai, não vai Se for a careta, velho Esse é o interesse, gente Então, não é isso? Tchau É, não, tchau não Aí a gente Esse vídeo tá uma merda Como é que tá a dia do namorado de vocês? Espero que seja melhor que o meu, sinceramente Porque o meu tá muito frustrado O meu tá de boa É porque você tem namorado? É, gente Isso, eu tô solteira Barra 2 Sejane, eu sou solteira quase compromissada Eu sou barra separada de vocês Por que solteira quase compromissada? É, eu prefiro não comentar Tchau, gente Até pra assistir o canal É, comentem Comentem Dá o coraçãozinho Dá o coraçãozinho Dá o like Dá tudo que vocês quiserem Dá tudo que vocês quiserem Gente Não Vocês colocam Não Deixa eu falar Tá, tá bom Então tá, tchau Ai, melhor não foi Tchau, tchau Tchau